Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Nem que eu no céu, nem as estrelas, nem que eu rima, e o infinito não é maior que o meu amor nem mais bonito. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Não há nada para me falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.